Vamos amanhã. É muito frio para eu me trocar aqui. É, da hora. Tô bonito. Ah, formatura. Faz tempo que eu não vejo essa galera. Cara, essa TV é da época da abuela. O Pete me levou para ver isso. Ele chorou no fim. E eu também. Que bom que o Genki vai ficar umas semanas. A gente vai virar à noite fazendo Spider-Aparatos. O Genki tá trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon. Ele tem que acabar para eu poder jogar. O que foi isso? Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho. Que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento. Por uma musiquinha. Criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Alô? Nádia, já nos deram autorização para amanhã? Eu vou te deixar orgulhoso, pai. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Nenhum disco. Não? Ô, mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu! Sim, claro. Quinze anos no Brooklyn sem manchas. Aí a gente mudou para o Harley. Pode ser um sinal. O convidado secreto é o tio Aaron? Um segundo. Você sabe que eu não quero que ele apareça aqui. Eu só pensei que... Deixa pra lá. Depois a gente fala disso, tá? Nádia, voltei. Ei, espera até a hora da ceia, por favor. Tá, mãe. Ele disse o quê? Não, não, não acredito. Esse homem tá louco. O cabelo tá no jeito. Quantos vão vir amanhã? Aê, ainda funciona. Eu acredito que vamos fazer isso mesmo. A candidatura da minha mãe se acertou rápido. O povo do Harley adora ela. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da abuela. Minha mãe comprou um cem desses, porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. O que que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é o Prowler? Será que meu pai pegou o cara? Não mexeu nisso desde antes da prefeitura. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Borax com alvejante. Borax alvejante. Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Isso é perfeito. Suave, cheio de classe. Você não curtia jazz quando eu era menor. Seu pai me ensinou a gostar. Mas legalmente, desde que mantenhamos uma distância de quatro... Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança. Pois é, ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pais, Genki? Faz tempo que eu... Finn! Oh, consertei sua campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... Meses. Muita coisa mudou. É, é verdade. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn, eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, Sra. Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi. Finn, esse é o Genki, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki, essa é a Finn. Minha melhor amiga. Além de você. Ah, é? Vocês venceram a Feira de Ciências, no Fundamental, né? Vocês fizeram um... Conversor de Energia. Igual. A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom Natal à luz de velas? Eu juro que eu não quebrei nada quando arrumei a campainha. Eu nem pensei nisso. Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Tá vendo? Outro prédio, sem luz. Tem gente no telhado. Não posso ir lá. Sim, guarderão todo. O reator da Roxxon pôde inaugurar. Não ia mais problema. Sei lá. O atendimento ao cliente da Roxxon é um lixo. Já sei poderá esperar duas horas. Não olha pela janela. Não olha pela janela. Será que o maior está tendo sorte lá fora? Tomara que sim. Os fogões elétricos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o rino. Mas será que salva o jantar de Natal? Tem atendimento também no edifício. E de gelada. Lá no Upper East Side nunca tem problema de energia. Tomara que ninguém me veja aqui em cima. Meu Deus do céu. Nossa, que forte essas luzes. Eu nem pensei nisso. Melhor eu voltar logo pra dentro. Não tem nada pra distrair elas aí, Genki. Vai, Genki. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tivesse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas? Ficou ótima, show de bola. Oi, Miles. Quem tá com fome? Vocês podem sentar, deixa comigo. Que cheiro bom. Hum! E aí Música Finn, conta pra gente o que você tem feito Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair Mas eu tô estudando biotecnologia sozinha Nerd Falou o cara que tem que usar gravata na escola Oh, só de terça-feira O seu irmão Rick ainda trabalha na Rockson? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá Depois da sua última propaganda eleitoral Você destruiu o Simon Krieger Falando nisso Genki, você leva jeito com as redes sociais Pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro Até meia-noite todo mundo já viu As vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival A Rockson tem muita influência aqui Mas só presta contas pros acionistas dela O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim, não envia ainda E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... Sei lá... Distraída Quer trocar uma ideia? Hoje não É Natal Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então... Suave Você odiou? Não É só a voz de Eu odiei, hein? Mas eu sou bonzinho demais pra falar Não É que... Eu não conheço ninguém aqui E eu sempre tenho que pedir informação na rua Você tem que achar um restaurante bom Uma barbearia Um lugar pra jogar basquete Você vai se adaptar Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois Você não tá ocupado? Eu tô de férias Dá pra adiar a lição de casa mais de uma semana Tá Eu te aviso É um encontro Quer dizer... Um encontro não É só um rolê de amigos Você continua sutil como sempre Miles! Que? Acordado? Não Então eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo O Treco tem um SEO personalizado bem doido Algo que eu nunca vi E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ah, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei! Acordei! Já tá quase compilado Valeu Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara Vamos testar Tô conectado ao seu sistema Partiu testar esse lance Beleza Resolvendo tudo o que você vê Como que você não vive por fã? Muito treino Eu acho que você é um papel No Tato 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 Tchau, tchau.